Pessoal, o vaso voltou, voltou o vaso, dá mal cheio aí, o pessoal me chamou de novo Aí eu tô passando aqui um veda aqui, um veda junto, de vedar motor de carro Alô, alô, quero ver, tem que ver outra borracha também, quero ver se não vai vedar tudo agora Quero ver a desculpa que vai ter, porque não vedou Você tá entendendo? Nem que desculpa que vai ter agora, ah não vedou não, porque não sei o que lá mais Não, quer agora? Não tem desculpa Passa aqui no guiador também, aí veda tudo É ruim demais, tá usando banheiro, vai estar exalando assim um mau cheiro Como você quer ficar debaixo de vaso, não precisa de boniteza não Boniteza aqui não dá mau cheiro Ó, tá vendo? Ó, olha Ó, venda logo tudo Isso aqui é uma borrachona, depois ele vai colar aí ó, um chiclete aí, quero ver Ó, já ia vencer mesmo, você vê quando eu vou colar junto de carro mesmo? Colar o vaso, ó, passa aqui também ó Isso aqui eu recomendo pra vocês, eu recomendo que se você passar, é que agora o pó não vai ser resolvido Pra que não vai ficar com aquela coranguinha a mais não Pra eu ter que lavar a mão de gênero e poder pegar no vaso aí, senão lambreca o vaso todinho Aí, deixa eu lavar a mão rapidinho, tá vendo? Espeça um pouquinho o vídeo aí Espeça um pouquinho, eu volto agora Pessoal, vocês pensam até que foi rápido, né? Ainda ficou sujeira a mão, ainda viu? Com querosene, ainda ficou sujeira Que para o vaso não ficar feio demais aí Ih, vou pegar uma sacolinha, vou pegar a peste aí, galera Espeça um pouquinho, galera Vamos sujar de novo Vamos ver aqui, ó Pessoal, que agora, só colocar aqui agora, eu acredito eu É que agora fica vedado, é pro resto da vida agora, viu? Já vai direitinho Aí, ó Tá vendo um chiclete, tá vendo? Ó, chega casa Agora é só soltar o vaso por cima E acorchar, pessoal Eu tinha feito outro vídeo Ficou belezinha e tal Aí, ó Mas não ficou Do jeito que a gente esperava que ficasse Você entendeu? Entendeu? Aqui agora é só para afusar ali Dá os apuxos aí Ai, que boas Que agora é mal cheio de live Meia, firmezinho Sempre um lado Fica bagulho Não sei porquê Tá dando pressão Isso para a física Expandou, galera Pois expandou mesmo Para mim, mexe nele muito, não Pessoal, fica-se então Mais abraços Está resolvido para vir aqui agora Já quietinho aí, ó Ele cura aí Que vocês estavam usando aí, beleza? Tamo junto